Os alunos da Escola Municipal do Caique, no bairro Planalto, proporcionaram este visual diferente nas ruas da comunidade na manhã desta quinta-feira em Pato Branco. A ação faz parte das atividades propostas pela direção e professores da escola para o alerta na luta contra a dengue. Iniciamos na sexta-feira passada um projeto, então, é colocando uma pequena sementinha em todas as nossas crianças para que frutifique, que cada um cuide a sua casa, o seu lote e nos ajude a ser fiscais do lote do vizinho, para que a gente possa estar combatendo a dengue e evitar essa doença tão perigosa na nossa sociedade. Olha que lindo, na guerra contra a dengue aqui de Pato Branco, são mais de 400 soldadinhos que percorreram as ruas aqui do bairro Planalto para conscientizar a comunidade a ajudar, cada um fazer a sua parte para combater o mosquito da dengue. E olha que as crianças estão fazendo muito bem o dever de casa. Juntar lixo, não deixar coisas na água assim, virar para o mosquito não vir e colocar seus ovos. Os moradores apoiaram a iniciativa da escola. Dona Adriane Almeida, dona de casa, acompanhou a passagem das crianças em frente à sua residência. Uma apresentação muito bonita, vamos dizer que está de parabéns ao equipe do Planalto, os professores, muito parabéns pela apresentação, pela iniciativa. E a mensagem é essa, né? Todo mundo, todos contra a dengue. Todos contra a dengue, isso mesmo. Vamos todos prevenir contra a dengue. Então, vamos lá.